Em Corquilhado é o mar, em todo o que sei Sou da fronteira, por favor, não ganha mal Quem estudou mais uma grande da campanha Oxe o profício desta linda em campesina Gosta do louco de um antro furtizado E o mundo fica mais bonito aqui Enquanto o mal da cor proveia campo afora